E aí galera, mais um vídeo, hoje estou trazendo mais um vídeo, e hoje é meu primeiro vídeo, estou desesperado E hoje eu vou trazer minha coleção de carrinhos para vocês, então por favor, dê o like Eu estou muito nervoso, quero só, meta de likes hoje, um, meta baixa, tá, um like, só, um, do que, te ajudar, tchau Esse aqui é meu B clássico, é uma Mercedes-Benz, é Um Porsche Minha Kombi Esse carro aqui, eu vou ler o nome dele ainda, tá Um Windows Colp, sei lá, que é um antigão A minha ambulância Outra Mercedes, esse aqui é bem alto Mas já vou ler de silveirado Meu Fusquinha, Fuscão Preto Quebra o capô Minha Mini Moto CRF 50F Meu Lixo Meu Carreiro de Sorvete Minha Mustang 1970 Carro de Polícia E um Xbox E um Silver Cobra E assim termina o vídeo, espero que vocês tenham gostado, é um vídeo curto, homenagem a um canal que eu amo muito, caso não é um nome, e se inscreve no canal dele também, super jano no canal dele, o meu é super r, então é uma homenagem a ele, é o meu YouTube dos preferidos Ele dizia que ele é xilipão, o PlayHard também é legal Falou, beijos e até o próximo vídeo, falou! E aí